Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos a nossas análises aqui de Doar Fortress Pra quem não sabe, esse jogo maravilhoso, esse Forte Builder maravilhoso Que na minha opinião é o jogo mais genial já criado de toda a história Tá indo pro Steam e diversas mudanças tá acontecendo E esse vídeo aqui galera, é justamente o vídeo do anúncio da primeira gameplay Olhando para o jogo já modificado, já com a sua interface toda modificada Que os desenvolvedores fizeram, os desenvolvedores são os irmãos Adas Eles fundaram a Bay 12 Games Vou assinar o inglês aqui, Bay 12 Games E a partir daí, a comunidade do Art Fortress só vem crescendo cada dia mais E finalmente eles vão colocar o jogo no Steam, anunciaram o jogo pro Steam E anunciaram uma interface bacana pro jogo Então vamos mudar a play aqui, vamos analisar e vamos pensar aqui no que o jogo pode se tornar Oi, eu sou Tarn Adams, eu sou o co-founder do Bay 12 Games E nós fizemos o jogo Dwarf Fortress Essa era a interface do jogo galera E essa é a interface que eles estão querendo criar É assim Deixa eu voltar aqui Só pra fazer um paralelo Galera Olha só Isso aqui Tá Isso aqui que vocês estão vendo É exatamente isso aqui Só que o jogo é tão magnífico Que a comunidade do jogo é gigantesca Jogando o jogo desse jeito A interface era toda baseada em texto E a ideia deles é justamente colocar uma interface mais palatável Que você consegue controlar pelo mouse e tudo mais Várias coisas, vários sprites ali já mudaram Então conforme nós fomos evoluindo aqui na nossa série de análises que vocês vão ver Nós trabalhamos com esse jogo há muito tempo Foi lançado em 2006 Mas agora nós estamos trazendo o jogo para Steam e Itch E a maior update sobre isso é que nós estamos trazendo grafics para o jogo Os artistas, Mike e Patrick, são long-time modders do jogo E agora nós estamos todos trabalhando juntos Para dar o jogo um overhaul E, uh, hopefully a lot more people play it Dwarf Fortress is a settlement management game Uh, you have a group of dwarves That go out to make a fortress In a procedurally generated world Um, that's the first part we'll be looking at here Uh, so by procedurally generated world We don't just mean a randomized map But that it runs a history A historical simulation Uh, over a few hundred years Uh, if you want Galera, e só para deixar claro Na minha concepção, o que torna o jogo genial É justamente isso que ele está comentando agora Você cria um mundo Esse mundo é criado proceduralmente, como ele mesmo disse Só que esse procedimento, ele roda em cima de uma geração de história E a história se conecta, a história faz sentido Lendas são criadas, reinos são construídos Reinos são estabelecidos Reinos são destruídos, invadidos Necromancers são criados Fundam as suas torres necromânticas Fazem feitos no mundo Destroem anões, destroem humanos, destroem elfos E rotas de comércio são criadas Rotas entre um reino e outro são criadas Reis de um povo inteiro são proclamados Capitais de um reino inteiro também é proclamado E a coisa vai evoluindo, bestas atacam os lugares E tudo no jogo, galera, tem uma história Tudo no jogo tem uma preferência Tudo no jogo tem, por exemplo, um anão Ele pode gostar de queijo Mas pode, sei lá, odiar a carne de yak Ou coisas desse tipo O anão, ele vai ter toda a sua hierarquia familiar Pode ser que ele seja de uma descendência nobre Mas que perdeu o seu reino E agora ele está trabalhando de um pisant qualquer Em outro reino Então assim, galera, esse jogo aqui é magnífico E o fato de eles estarem colocando uma interface gráfica palatável no jogo É simplesmente sensacional Artefatos são criados, perdidos, destruídos E você começa a jogar seu jogo Há todas as bordas entre as coisas que você pode ver aqui Entre as diferentes biomas, pequenas de árvores e montanhas e assim Para que a imagem seja um pouco mais readável do que foi antes Quando ele foi apenas esquivadas e arros E você pode ver o mundo se desenvolver Quando os anos passam E você só poupa seus dwarves E começa a jogar em este ambiente Então quando você começar Estão me perguntando aqui, galera Se tem democracia no jogo Se dá para dar golpe de estado e tal Eu já vi acontecer algumas vezes Por exemplo, um reino anão Que tem um rei lá Que ele reina sobre aquele reino anão Ele ser morto por algum outro anão E esse anão se proclamar rei Ou algum outro anão se proclamar rei Isso acontece dentro do jogo E isso é magnífico E tem uma coisa muito legal Aqui ele está começando uma jogatina Ele vai começar um forte aqui de anões E uma das coisas que dá para acontecer Ele criou um mundo E ele começou um forte em um determinado lugar Ele pode em algum momento Abandonar esse forte Abandonar no seguinte sentido De não estar jogando mais com esse forte Deixar a simulação tomar conta desse forte E começar a criar outro forte E esse outro forte Pode inclusive receber rota de comércio Do primeiro forte que você criou Receber visitas do primeiro forte que você criou De repente o primeiro forte que você criou É atacado e destruído E os anões de lá fogem de lá E vão morar no seu novo forte Então existe essa interação Que é fantástica dentro desse jogo Para Fortress Você tem seus dwarves E um lago E alguns animais Para começar com E o que mais você gostaria de trazer A escolha para minerar Bucas e ropa E comida Alcool Muito importante Ideias generales Que você gostaria de Justo de colocar suas coisas E diga em uma montanha Fazer um quarto Fazer um trabalho E permitir que as pessoas Começam a seguir com o que elas estão aqui Então, a grande coisa Você pode imaginar A primeira coisa É que tem Um três-dimensionality A cidade Em uma sensação Que há Um hill E lower E altos E que você pode ver E um e E até a primeira coisa E era Para os artistes E eu E E E E E E E E sobre como vamos apresentar isso no texto, você poderia mostrar alguns triângulos em cima, aqui tem uma rampa que vai na ilha, e isso funcionou para algumas pessoas, mas para tentar generalizar isso, nós tivemos que desenhar muitos casos de rampas e que eles apresentam. Há vários e vários casos ali porque as rampas às vezes se encontram de um jeito ou de outro, então isso geraria uma interface diferente para o entendimento das pessoas. Várias dessas sprites aqui já mudaram, o jogo está muito mais legível hoje, isso aqui é o primeiro, é o first look que eles colocaram disponível para a comunidade, então é importante dizer isso. E, você sabe, mas parece legal agora, aqui eles estão, nós temos todos os tipos de rampas e coisas, e, então, há muitas pessoas de workshop pictures para fazer, muitas pessoas de item pictures para fazer. O Dwarves são só um um lugar de um lugar de um lugar, agora, mas nós temos diferentes faces, e coisas, e coisas, e coisas, para o diferentes aparências dos Dwarves, todos os Dwarves têm um... Na versão da versão, era um grande texto de um texto, describing o que o Dwarves pareceu, mas agora você vai poder ver algumas dessas. Então, sim, isso é muito emocionante. Então, nós estamos ainda no early stages, você pode ver com o texto gráfico, que estão ainda no edges e assim, que nós vamos atualizar. Isso é tudo muito préliminário quando estamos trabalhando, mas isso deve ser bem legal, quando nós estamos terminando, e nós temos, você sabe, muito mais para trabalhar com, e isso significa muito mais de notícias para compartilhar, quando nós vamos, quando nós atualizamos as fotos, e também a usabilidade do jogo, para que isso seja mais fácil de entrar. E, sim, então, obrigado por assistir. Galera, agora, isso aqui foi o primeiro vídeo que eles soltaram, eu vou para o último agora, eventualmente a gente vai analisar o último, não vai ser hoje, só que eu vou mostrar o último, só para vocês verem como que a interface já evoluiu. Vamos lá, galera, olha só como já melhorou as coisas. As coisas estão muito mais legíveis, agora você consegue ver que isso aqui é uma árvore, isso aqui ele está descendo os layers, indo mais para o fundo. Então, aqui, essa tela já modificou bastante, repara que tem diferença entre os anões agora, está vendo? Isso aqui é um anão, isso aqui é um anã, isso aqui é um anã, então tem diferenças. Dependendo do tipo de equipamento que ele está usando, ele muda também, por exemplo, esse anão aqui, deixa eu até trazer para uma tela maior, galera, para vocês verem. Esse anão aqui, por exemplo, ele está usando um escudo e um machado, essa anã aqui, ela está usando uma massa e um escudo, né? Então, dependendo do tipo de equipamento que eles estão usando, já modifica o que você está enxergando. Aqui nos estoques deles, os estoques de Dwarf Fortress, você consegue adicionar barris e chests, coisas diferentes para você estocar coisas diferentes dentro desse estoque. Então, repara que os barris aqui, dependendo do que eles têm dentro, já modificam um pouquinho o que está mostrando aqui. Cara, é um trabalho fantástico. Dwarf Fortress é, de longe, o melhor jogo de fort building barra simulação que existe, tá? Todos os jogos que vieram a seguir, que simulam coisas desse tipo, são baseados em Dwarf Fortress, Minecraft, Green World, Terraria, todos trazem elementos que o Dwarf Fortress introduziu. Dwarf Fortress tem uma simulação de fluidos, assim, fantástica, tá? Tem uma simulação de física, fantástica. tem várias coisas que esses dois caras implementaram, que é simplesmente insano. Não é à toa dos diversos prêmios aí que Dwarf Fortress ganham, tá bom, galera? Então, isso aqui é o nosso primeiro vídeo. Eu só queria mostrar aqui rapidinho para vocês, né, do que que se trata o jogo, do que que é mais ou menos o jogo. E, cara, eu tô muito hypado por esse jogo aqui, não vejo a hora de começar a trazer conteúdo para o canal. Inclusive, estou pensando seriamente em começar a trazer conteúdo para o canal antes mesmo que ele saia na Steam. Vocês vão ver a grande diferença. Já tem uma série aqui no canal, se vocês quiserem dar uma conferida, deem uma olhada lá, tá? Eu já fiz uma minissérie do Dwarf Fortress aqui no canal e eu pretendo trazer mais conteúdo. Galera, espero que tenham gostado, mas por isso, vocês veem comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau,